O júri de um tribunal federal em Nova Iorque decidiu nesta terça-feira que Donald Trump foi responsável de abuso sexual e difamação na década de 1990. De acordo com a imprensa americana, nove jurados decidiram que o ex-presidente não estuprou a jornalista Elizabeth Jean Carroll, mas que foi responsável por abuso sexual e difamação. O republicano ainda foi condenado a pagar um total de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, em indenização a Carroll. Legenda Adriana Zanotto